Crianças, olha mais uma vez eu aqui com a nossa aula EBD, vocês daí e eu daqui, e juntos conectados para aprender da palavra de Deus. Hoje temos uma participação especial da nossa amiguinha Filó. Diz oi Filó, pessoal, oi! Oi amiguinhos! Seja muito bem-vinda a nossa EBD de hoje, Filó, e sei que você vai aprender muito. Antes de mais nada, vamos iniciar nossa EBD com a oração. Tudo começa bem quando a gente começa orando, entregando o nosso trabalho, tudo o que a gente vai fazer ao Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos nesse momento e falar com a Pai do Céu? Oremos! Santo e maravilhoso Deus do Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Abençoa a vida de cada criança que nos está assistindo agora, Senhor, essa EBD. Abençoa a vida de cada uma delas, de seus familiares, protegendo em tudo. Em nome de Jesus, amém! Vamos agora louvar o Senhor com muita alegria, Filó, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E a canção que vamos cantar agora é Leia a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm lido a Bíblia durante esses dias? Filó, você tem lido a Bíblia, Filó? Sim! Muito bem, a gente tem que ler a Bíblia, tá certo? Para conhecer mais da Palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente, ó, cresce cada vez mais no conhecimento da Palavra. Vamos lá louvar o Senhor agora. Vamos lá louvar o Senhor com muita alegria. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Tem que ler a Bíblia, hein? Para conhecer cada vez mais Jesus. Vamos lá, bem bonito, Piló. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Se quiser crescer, crescer, crescer. Glória a Deus! Vamos para a próxima canção agora. Vamos lá. Vamos aprender a orar agora através dessa canção, hein? Faz o Zé estar aí comigo, você que está em casa, é bem bonito. Orar e falar com Deus, hein? É bem simples. Os olhos fechados com as duas mãos, é assim que se faz uma oração. Os olhos fechados com as duas mãos, é assim que se faz uma oração. Falar com Deus, o que vem do coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Falar com Deus, isso é uma oração. Os olhos fechados com as duas mãos, é assim que se faz uma oração. Os olhos fechados com as duas mãos, é assim que se faz uma oração. O que é falar com Deus, o que vem do coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Falar com Deus, o que vem do coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Bem alto. Seja. Lá. Falar com Deus, o que vem do coração. Falar com Deus, o que vem do coração. Falar com Deus, o que vem do coração. Falar com Deus, isso é uma oração. Falar com Deus, o que vem do coração. Você tem orar com Deus, o que vem do coração. Você tem orado ao Senhor de maneira correta? Você tem agradecido, tem se confessado diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados? Então, hoje eu vou ensinar vocês como a gente deve orar usando as nossas mãos para a gente não esquecer. Tá certo? A nossa aula é bem legal. A nossa aula é bem legal. Fica com a nossa aula de hoje. Aprende direitinho, tá certo, Filó? Que depois da nossa aula eu vou perguntar. Olha aí a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje é a oração por meio da mão. Nós vamos utilizar a nossa mão para conversar com Deus, como um lembrete útil. Vocês sabem que orar é falar com Deus. É bem simples. Deus se agrada quando a gente conversa com Ele através da oração. E você sabia que Deus fala conosco através da Bíblia que é a sua palavra? Ele fala sim. A Bíblia fechada é como qualquer outro livro, mas ela aberta é Deus falando conosco. A Bíblia nos ensina como devemos ser para deixar Jesus feliz. Deus quer que você também converse com Ele. Então, vou apresentar para vocês hoje cinco aspectos, cinco assuntos, para vocês incluírem na oração de vocês, tá certo? Então, devemos iniciar a nossa oração com a adoração, adorando a Deus. Então, você vai usar o seu dedo polegar para você se lembrar de adorar a Deus no início da sua adoração. A adoração é o grande amor e respeito que você tem por Deus. Ele merece a sua afeição porque Ele é santo, porque Ele é perfeito em todos os aspectos. E foi Ele que fez todas as coisas, inclusive você. Você adora a Deus ao se alegrar com tudo o que Ele é e tudo o que Ele fez por você também. Então, você pode dizer que adora a Deus porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é seu amigo. Então, você pode dizer porque o adora, porque você o ama e você pode passar um tempo adorando ao Senhor. Então, depois que a gente adorar ao Senhor, a gente vai agora confessar os nossos pecados a Deus. Se a gente não confessar os nossos pecados a Deus, não falar para Ele, Deus Ele não vai ouvir a nossa oração. No livro de Salmos 66 e 18, vamos ler agora. Diz assim, Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Quer dizer, se eu guardar o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Confessar é mencionar o seu pecado e reconhecer que agiu mal. Quando a gente reconhece o nosso pecado e pede perdão a Deus, Ele nos perdoa porque Ele nos prometeu. Vamos ler em 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a partir do momento que você perceber que agiu mal, fez alguma coisa de errado, se arrependeu, Então, ore, confesse o seu pecado a Deus e Ele vai lhe perdoar. Você pode dizer, Deus me perdoa porque eu desobedeci, porque eu menti, porque eu fiz mal ao meu colega. Converse com Deus sobre isso, pois Ele é seu melhor amigo e Ele vai perdoar você e a sua oração vai ser ouvida por Ele. Agora, depois que a gente ter adorado ao Senhor, ter confessado os nossos pecados, chegou o momento de a gente agradecer. Agradeça e diga a Deus que apreciou o que possui, quem você é e o que Ele lhe deu. Em Filipenses 4 e 6 diz assim, Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, Deus fica contente quando a gente agradece a Ele. Então, diga, obrigado Deus por minha família, obrigado pelo meu alimento que minha mãe preparou, obrigado por me fazer como eu sou e acima de tudo, obrigado por enviar Jesus para pagar pelo meu pecado na cruz. Agradecer a Deus deve ser parte importante da sua oração, do seu tempo com Ele. Nós temos que ter um coração gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, depois de a gente ter agradecido ao Senhor Jesus, chegou o momento da intercessão. O que é intercessão, Tia Dani? Intercessão é interceder pela vida de outras pessoas, é orar. Pela vida de outras pessoas que estão precisando. Você vai orar por alguém que está sem emprego, por alguém que está doente, por alguém que está tendo dificuldade na sua família, por um amigo que o pai está sem emprego, você vai orar para Deus abrir uma porta de emprego. Você vai orar pelos nossos governantes, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos da nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos líderes, pelo nosso pastor. Então, se você souber de alguém que está precisando de oração, você vai começar a orar ao Senhor Jesus pela vida daquela pessoa. Você vai suplicar. Suplicar significa pedir de maneira humilde. A gente não pode exigir nada de Deus. Tudo tem que ser feito à vontade dEle. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Para confirmar isso que eu estou falando, vamos abrir as nossas Bíblias agora em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz o seguinte. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e suplicando por todos os santos. Perseverança, sempre está em constante oração e súplica e pelos santos, quer dizer, por todos. Todos os irmãos estão orando, né? Então, nós devemos sempre orar, incluir nas nossas orações, aquelas pessoas que estejam precisando de oração. A gente não pode estar só orando, só pedindo, não. Então, vamos agora para a última parte, que aí chegou o momento da petição. Então, depois da gente interceder pela vida de outras pessoas, né? Sempre lembrar que o dedo anelar é intercessão, é orar pela vida de outras pessoas. Chegou o momento da petição, como havia falado antes, né? Petição é pedir. Por último, você vai pedir por você mesmo. Você vai colocar suas necessidades, os seus pedidos pessoais diante de Deus. Aí você pode abrir o seu coração para Deus, dizer como está se sentindo, se está chateado, se está feliz, se está magoado. Aí você pode conversar com Deus, porque Deus, Ele se agrada quando a gente abre o nosso coração para Ele. Falar com Ele como se estivesse falando com um amigo. Até porque Deus é o nosso melhor amigo. Ele nos entende, Ele não nos julga. Então, Deus, Ele é perfeito. Então, coloque os seus pedidos diante de Deus. Sempre quando você pedir alguma coisa, lembre-se sempre. Peça para Deus fazer a vontade dEle. Nunca a nossa vontade. Muitas vezes, Deus nos agrada fazendo a nossa vontade. Ele dá alguma coisa que a gente deseja. Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, Ele não nos dá, porque não é da vontade dEle. E a gente também deve pedir que tudo o que a gente pedir tem que ser no nome de Jesus. Tudo o que pedir, espécie em nome de Jesus. Como fala João 15 e 7. Tudo o que pedir, espécie em nome de Jesus. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar para a meditação o último versículo do dia que a gente vai ler, que é 1 João 5,14, que diz. E esta é a confiança que temos nEle. Porque se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. Então, essa foi a nossa aula de hoje, criançada. Espero que vocês tenham aprendido, né? Vamos falar com o Senhor nesse exato momento. Lembrando que vocês podem falar com Deus a qualquer hora do dia. Deus sempre vai estar disponível para nos ouvir. Vamos orar nesse momento. Grande e poderoso Deus, queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tira tudo que não for do teu agrado de nossas vidas. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua fidelidade e por teu amor. Abençoa, Senhor, a vida de cada criança, de seus familiares. Sejam com eles, protegendo e livrando de todo o mal. Abençoa a minha vida e dos meus familiares. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, essa foi a nossa aula de hoje. Os cinco lembretes que não podem faltar na nossa oração, tá certo? Então, o que não pode faltar? A adoração. A gente tem que iniciar a nossa oração adorando ao Senhor. Dizendo que o amamos. Dizemos que o adoramos porque ele é fiel, porque ele é onipresente, que ele pode estar em todo lugar e qualquer tempo. Adorar significa amar muito e respeitar muito. Então, a gente ama muito a Deus. Aí, você pode dizer porque você o adora. O segundo lembrete é a confissão. Não se esqueçam de confessar seus pecados diante de Deus. Porque se a gente não confessar os nossos pecados, Deus não vai ouvir a nossa oração. E muitas vezes, as nossas orações não são ouvidas porque a gente não se arrepende dos nossos pecados, não confessa e não pede perdão. Então, Deus não nos ouve, tá certo? Então, não se esquece porque Jesus prometeu. Se a gente confessar os nossos pecados, ele irá nos perdoar. O terceiro lembrete é agradecimento. Então, agradeça ao Senhor por tudo que ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, pelo alimento que o Senhor te concedeu, pela tua saúde, pelo lar que você mora, pela casa. Então, seja grato ao Senhor por tudo que ele tem te feito, tá? E o quarto passo é intercessão. Interceder pelas pessoas, orar pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que estão doentes, que precisam, que estão sofrendo pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pastores, professores, pelos nossos governantes também, tá certo? Pelos, pelo presidente, pelos policiais, pelas pessoas que trabalham nos hospitais, por todos. Não esqueçam de orar por eles também. E por último, você vai orar por você, que é a petição. Aí chegou a hora de você pedir ao Senhor o que você desejar, tá certo? Mas lembre-se, você vai pedir conforme a vontade de Deus. Porque Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Não é verdade, Filó? Deus, ele sabe o que é melhor pra cada um de nós. Então, quando você terminar a sua oração, não esqueça de dizer em nome de Jesus, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E eu quero ver se Filó aprendeu direitinho a nossa aula de hoje, como vocês também. Eu quero ver, Filó, me diz aí, por que você aprendeu na nossa aula de hoje? Aprendi que posso usar as minhas mãozinhas para cumprir os passos. Eu começo primeiro a adorar a Deus, depois eu confesso os meus pecados e peço perdão a Ele. Se não, a minha oração não será ouvida. Não é isso, Tia Dami? Isso mesmo, se a gente não se confessar, a nossa oração não será ouvida. Pode continuar, Filó. Depois, eu agradeço por tudo que o papai do seu faz com mim. Depois de agradecer, é hora de eu interceder, pedir pelas pessoas que estão precisando. E por último, eu peço com mim. Muito bem, Filó. Desde que você aprendeu direitinho a nossa aula. Espero que você também, criança, tenha aprendido direitinho que a partir de agora, você possa sempre colocar esses lembretes na sua oração. Você não pode esquecer. Lembrando que você pode falar com Deus a qualquer hora do dia, tá? Deus nunca vai estar ocupado para falar com você, tá certo? Quando você estiver brincando, você pode falar com Deus? Pode sim, ó. Você está brincando com o amiguinho, ó. E aqui no pensamento, está falando com Deus. Mas é importante que você reserve um tempinho para ler a Bíblia, tá certo? E orar. Pois Deus se agrada muito quando a gente reserva um tempinho para falar com Ele, tá certo? Então, você reserve esse tempinho. Vai para o seu quartinho. Fica lá em silêncio, sozinho. Lendo a Bíblia. Como a gente cantou, ler a Bíblia, a gente vai, ó, crescer e orar para ficar mais perto de Deus. E aí, você vai falar com Deus e Deus vai falar com você através da nossa oração. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembrando, se cuida, tá certo? Vocês oram daí por mim e eu oro daqui por cada um de vocês. Beijos para todos. Até a próxima semana e fique com Deus. Tchau, pilota. Tchau. Tchau, amiguinhos.